Um homem roubou um carro e fez o casal que estava no veículo refém ontem à noite em Mojiguaçu. De acordo com a polícia militar, o ladrão tinha saído da cadeia pelo indulto do Dia das Mães. As vítimas foram amarradas e levadas para um matagal. Ao serem abandonadas, as vítimas conseguiram acionar a polícia. O veículo foi recuperado horas depois. Dentro ainda tinham um relógio e uma arma. O suspeito tentou fugir a pé, mas acabou preso. Ele já cumpriu pena por roubo.